Antônio César tem 48 anos e vive em situação de rua em Teresina, no Piauí. Diariamente, ele já enfrenta vários desafios para sobreviver. O calor, a exposição ao sol e a baixa umidade intensificam as dificuldades existentes. Antônio nos diz que faz o que pode para se proteger. Aqui a gente consome bastante líquido para poder hidratar o corpo. Aquilo é tão alto por causa da temperatura do BRBROC, que aqui realmente é muito quente. E as pessoas que trabalham aqui dentro aconselham a gente a consumir bastante líquido para se hidratar. Vivemos o ano mais quente dos últimos 125 mil anos. E as previsões do Instituto Nacional de Meteorologia são de que Brasília, Goiânia, São Paulo e Vitória devem bater o recorde de calor, com máximas que podem chegar a 42 graus. 15 estados e o Distrito Federal estão em alerta de grande perigo. Segundo dados do Cade Único, o Brasil possui mais de 215 mil pessoas em situação de rua. O calor excessivo, ocasionado pelas altas temperaturas, que vem alcançando recordes, está fazendo dessa população uma das que mais sofre com os efeitos colaterais. Essas pessoas estão mais propícias a sofrer com desidratação, desmaios e com hipertermia. Quando o corpo fica com a temperatura mais elevada do que o normal e, em casos extremos, pode até levar à morte. Segundo o médico Ginivaldo Vitor, é preciso cuidado. É importante que a gente procure se hidratar bem, observar a cor da urina é importante. A nossa urina precisa estar clara, quase transparente. Não precisa estar totalmente transparente, mas ela quanto mais clara, mais sinal de hidratação. Usar um boné, usar um chapéu, procurar uma sombra e estar o tempo todo se hidratando. A sede é um sinal de alerta. A cidade do Brasil com maior população em situação de rua é São Paulo, com mais de 54 mil pessoas. Para levar cidadania, políticas públicas vêm sendo desenvolvidas, como a montagem de tendas. Em Teresina, abrigos como a Casa do Caminho e o Centro de Valorização buscam amenizar o sofrimento. Arianna Souza, gerente administrativa da instituição, assegura que nos últimos meses a procura pelos serviços aumentou. A política de assistência social, ela não se preocupa somente em atender os usuários em um momento, né, que é esse momento que a gente enfrenta. Mas também, constantemente, a oferta do serviço, ele é, durante todo o tempo, é um serviço que atende a população, que traz essa parte de qualidade de vida, com todos esses serviços, banho, higiene pessoal, sendo que também nós ofertamos gratuitamente todo esse material para que eles façam a higienização. Além de medidas emergenciais, especialistas também defendem políticas estruturais, como a criação de chamados oásis urbanos. E aí